Eu sei que o meu canto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por que? Por que? Olha, você precisa soltar mais um pouquinho Deixar meu alto este seu jeito mais vinho Caso contrário, eu terei que te esquecer De te esquecer Às vezes sempre a gente deixa de querer Às vezes o seu nome pode vir